Olá pessoal, bom dia a todos. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E para quem não me conhece, meu nome é Anderson Guedes e eu sou o criador daqui do meu cantinho verde. Aqui está a minha logomarca. E pessoal, eu quero mostrar a vocês hoje um vídeo de atualização que é o vídeo do vaso da minha Echeveria rosa de pedra. Eu não iria gravar mais nenhum vídeo de atualização dele porque eu já gravei o vídeo que eu montei o vaso e o vídeo de atualização mostrando como é que ela estava. Sendo que olha aí, eu voltei a gravar porque depois que eu voltei de São Paulo eu percebi pessoal que ela se desenvolveu muito. Olha a quantidade de brotinhos que ela tem por aqui, por os lados. E olha como o vaso já está completamente cheinho. Vocês se lembram que eu falei a vocês que eu ia deixar um espaço aqui no meio para que os brotinhos crescessem e cobrissem essa parte daqui. Sendo que o que aconteceu? As próprias rosetas, pessoal, elas cresceram. Elas estão bem grandes. Olha essa daqui, olha. Estão bem grandonas e já ocupou praticamente o espaço todo do vaso. Sendo que, olha, elas continuam soltando brotinhos. Esse aqui está bem grandão. Então o que é que eu estou pensando em fazer? É... Diariamente, pessoal, eu faço uma limpeza de folhas aqui dela. Por quê? Porque ela sempre está soltando folhagens novas, olha, por aqui. E as de baixo, elas começam a ficar amarelinhas, né? Então eu começo a tirar essas folhas para que não gaste tanta energia da planta, né? Para que ela fique sempre limpinha, né? Sem folhas velhas. E que o vaso fique bem bonitinho assim, dessa forma. Esse vaso, como eu já falei para vocês, é um vaso que ele fica ao tempo. Então ela pega aqui, olha, o sol e chuva. É... Esse vídeo eu estou gravando hoje de manhã, mas durante a tarde ela pega o sol da tarde todinha. Então, muitas pessoas falam que as eteverias, né? Não gostam de muita água, que as folhas já acabam caindo, que as folhas se queimam, né? Quando ela pega muito sol. Então, esse vídeo também é para mostrar a vocês, olha, que esse vaso mesmo que está aqui, ele pega todo o sol da tarde e também pega chuva. Então, se vocês observarem aqui, olha, o substrato, ele está bem úmido. Está bastante úmido o substrato, olha. Por quê? Porque ontem aqui de noite choveu. Então o substrato está bem úmidão. É... Eu não faço rega nela, certo, pessoal? Eu não rego. Apenas quando passa dois, três dias sem chover. Aí quando eu vou regar meu jardim, né? Eu rego as plantas daqui também. Que são essa parede que eu tenho aqui, olha, de era. Eu rego ela. Eu também rego essas plantinhas daqui do canteirinho. E também as plantas dali da borda da piscina, né? Vocês já conhecem. Eu faço a rega dessas plantas daqui da frente de casa. Então eu aproveito e rego também esse vaso. Sendo que... O que é que acontece? Eu já estou observando que esse vaso já está praticamente sem espaço. Então se eu deixar que essas mudinhas cresçam assim, desse jeito. Elas vão acabar ficando sufocadas. E vai acabar uma tirando espaço da outra. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou começar, pessoal, a retirar as mudas para colocar em vasos individuais. Então eu vou sempre esperar... Deixa eu mostrar essa daqui. Essa é a que está mais desenvolvida. Olha, essa aqui está praticamente bem grandezinha, olha. Olha aí. Então eu vou estar retirando as mudas. Vou estar colocando num vaso para elas enraizarem, né? E vou deixar esse espaço aqui, ó, livre. Para que essas rosetas mães, né? Tenham espaço para se desenvolver. E na medida que as filhinhas dela, né? Esses brotinhos do lado. Começam a crescer mais. Eu vou retirando uma por uma. E vou colocando em vasos independentes. Porque aqui, ó. Ela fica sem espaço para se desenvolver, ó. Ela não pega a luz do sol. Muito bem. E acaba ficando meia feinha por não ter espaço. Olha, essa daqui, ó. Ela já está com um caule bem longo, ó. Ela teve que alongar esse caule para sair para cá para pegar um pouquinho de sol. Então, eu vou estar observando, né? As mudas que estão ficando grandes. Essa daqui também, ó. Está praticamente coberta. Ela não vai pegar quase nada de sol. Essa aqui também, ó. Está bem cobertinha, ó. Está vendo? Então, o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou ficar observando. E na medida que as mudas forem crescendo, eu vou retirando elas. E colocando em vasos individuais. Então, olha aí como está esse vaso. Está um vaso muito bonito. Eu estou adorando ele. Eu preferia, pessoal, ter plantado ela em uma bacia. Porque, olha aí, ó. Se vocês observarem, é um vaso bem longo, né? Alto. Eu acho que ela ia ficar bem mais bonita se fosse em uma bacia. Sendo que aqui não dava para deixar elas porque o meu cachorrinho, o Chico, ele ia acabar mijando ela todos os dias. Então, por isso que eu plantei ela nesse vaso aqui, ó. Porque o Chico não alcança elas. Ele é pequenininho, então não vai ter problema nenhum. Então, esse foi o vídeo. Foi um vídeo bem rapidinho. Apenas para mostrar a vocês a atualização, né? Desse meu vaso, que ele está muito lindo. E para falar a vocês o tipo de dados que eu tenho com ela. Que é praticamente nenhum. Ela é regada somente quando chove. Ou quando não chove, eu rego o vaso assim. Com a mangueira, né? Bem. Para que o substrato ele mole completamente. E sol, ela pega o sol todinho da tarde. Aqui bateu agora o sol da manhã. Que foi mais ou menos até umas 8 horas, mais ou menos. Aí depois aqui, ó. Se vocês observarem, o sol já está nessa parte daqui. Então, ele já não vai bater sol. Vai voltar a bater sol quando for mais ou menos 1, 2 horas da tarde. Vai voltar a bater sol aqui. Aí, eu acho que ela gostou, né? Desse ambiente. Principalmente por isso, ó. Olha aí como ela está grandona. Eu plantei elas menores do que isso, né? Se vocês observarem o outro vídeo. Vocês vão ver que elas estavam um pouco menores. Estavam grandes, mas não estavam tão grandes assim. E olha a aparência dela. Elas estão bem bonitinhas, ó. Está um pouco sujinha aqui, ó. De pozinho. Mas isso aqui é porque eu rego as minhas plantas com água de poço. Então, sempre fica assim manchadinha. E eu acho também que deve ser também por conta disso, né? Ela gostou da água de poço. Porque não tem cloro, né? A água. Então, eu acho que elas estão se adaptando bem. E também com a água da chuva, né? E é isso. Foi um vídeo bem rapidinho pra vocês. Apenas pra mostrar como é que está esse meu vaso, né? Muita gente estava perguntando se elas estavam se adaptando bem. Se elas estavam com a coloração boa. Então, eu resolvi gravar esse vídeo já pra mostrar a vocês como é que ela está. Como é que está esse vaso de Echeverias rosa de pedra. Então, é isso, pessoal. Um beijão pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Se você ainda não deixou o like, deixa aquele like pra ajudar na divulgação do meu canal. E se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Porque aí você vai ser notificado toda vez que eu gravar um vídeo novo. Ok? Então, um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.